E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de FNAF The Killer in Purple 2 Aqui acompanhando a grandíssima atualização, porque ainda temos mais segredos E meu Deus, eu tô quase sendo queimado aqui pelo sol Mas beleza galera, estamos aqui para trazer mais segredos e mistérios de FNAF The Killer in Purple 2 E bom galera, uma das primeiras coisas é que agora a nossa pizzaria está quase 100% completa galera Bom, como vocês podem perceber, aqui nós temos algumas mesinhas, os nossos pizzaiolos já estão trabalhando E entregando as pizzas aqui pelo nosso restaurante Nós temos aqui a nossa salinha dos fundos, onde a gente captura e coleta algumas criancinhas né A gente tem o nosso mega aspirador de pó, nós temos aqui a nossa fantasia especial de matança Mas o que eu quero mostrar para vocês galera, é a nova área da nossa pizzaria Sim, agora eu já botei os novos animatronics, então aqui a gente tem a nossa querida Ballora E bom, esse corredor aqui é a parte nova da pizzaria Primeira coisa, agora nós temos a sala de segurança Onde a gente pode verificar todas as camerazinhas aqui da nossa pizzaria Então a gente consegue ver o movimento, a gente consegue ver uma área ali dos animatronics E bom, a gente vai botar mais câmeras em breve Mas o que eu quero mostrar para vocês galera, é essa sala aqui A sala dos animatronics mais perigosos do FNAF Aqui a gente tem os animatronics Shadow, a gente tem aqui o Withered Freddy Aí depois a gente vem aqui para os animatronics né, da Sister Location Aqui a gente tem mais Withered animatronics, nós temos aqui a Mango só de olho Aqui, ou melhor, aqui galera nós temos os Withered animatronics E bom, aqui na realidade eu falei errado, esse daqui é o Twisted Freddy E aqui nós temos o Twisted Bonnie, o Twisted Foxy Eu acho que só falta uma luzinha ali neles E bom, esqueci da protagonista, uma das principais aqui A Eleanor, e pera, a impressão minha ou ela tem uma coisinha ali sobrevoando ela? O que que é aquilo galera? É uma nota especial? O que que é aquilo? Mas beleza, agora a gente tem praticamente todos os animatronics Porque se a gente puxar aqui a lista, só falta galera, o último animatronic E bom, eu imagino galera, qual seja, que é o Golden Freddy né É o único animatronic que a gente ainda não viu A não ser que o Golden Freddy Cinema, que é o desenvolvedor aqui do jogo Tenha adicionado algum animatronic novo maluco Mas assim, a gente ainda não viu o Golden Freddy Eu não faço ideia de onde que a gente pode encontrar ele Mas no vídeo de hoje galera, eu quero explorar algumas coisinhas Uma delas é a Backrooms aqui do Killer in Purple 2 galera Sim, FNAF The Killer in Purple 2 tem a sua área das Backrooms E a gente vai explorar elas agora E bom, pra visitar as Backrooms é uma das coisas novas aqui do jogo Que é galera, a gente vai precisar utilizar a linha do trem Sim, o trenzinho serve como metro de locomoção Mas, se a gente estiver aqui na frente do trilho do trem E esperar o trem acelerar e vier na nossa direção E assim, a gente ser atingido pelo trem O que não é uma coisa muito boa Mas se isso acontecer galera, a gente vai ser levado Para um outro local, para uma outra dimensão Conhecida como a dimensão das Backrooms Sim, a gente consegue escutar o som do ar-condicionado A gente tem aqui todos os corredores das Backrooms E bom, vamos agora dar uma explorada E ver se a gente consegue encontrar alguma coisa Algum animatronic Qualquer segredo aqui das Backrooms Ou até mesmo uma forma da gente escapar Né, porque eu não faço ideia como que a gente vai voltar lá pra cima Ou pra nossa casa galera, pra nossa pizza ali ó Tem uns espacinhos aqui no canto, tá? Mas eu não consegui ir pra lá Beleza, vamos dar uma voltinha por aqui Pra ver se a gente consegue encontrar algum segredo Vai que o Golden Freddy tá aqui galera Ou talvez algum outro animatronic Opa galera, acabei de encontrar aqui esse corredorzinho pequenininho E beleza, não tem nada pra cá Não, maldito corredorzinho, me enganaram Esse corredorzinho assim é perfeito pra gente encontrar uma saída Mas não tinha nada ali Outra coisa que eu percebi É que eu escutei um somzinho de batida Como se alguém tivesse batido na porta ou na parede Então eu não sei se isso quer dizer que a gente tá perto de algum local Ou se... Vocês escutaram? Eu escutei outra batidinha Será que a gente tá indo pro lado certo? Ou será que isso daqui é só um sinal de que tem mais criaturas aqui Que a gente não está sozinho aqui Uma sombra estranha Beleza Eu não faço ideia pra onde que eu tô indo galera Eu só espero que eu encontre uma saída ou alguma coisinha aqui embaixo Eu quero ir embora E beleza galera Estamos aqui de volta E basicamente eu tive que mudar aqui a nossa pizzaria galera Porque assim, como eu posso dizer Eu esqueci de salvar o jogo E basicamente eu fiquei preso na backroom pra sempre Então eu tive que reiniciar Voltei aqui um pouquinho no nosso save Mas ainda estamos com a pizzaria completa Eu só mudei aqui a posição de alguns animatronics E de alguns palcos E bom, eu acho que agora tá perfeitinho Só falta talvez eu botar aqui umas luzinhas Só pros animatronics ficarem 100% iluminados Até porque a gente quer galera Que as crianças percebam todos os detalhes desses animatronics Porque aí elas vão aprender a não chegar perto galera Porque assim, você sabe que assim que uma criança entra aqui na pizzaria O pai e também a criança tem que assinar Que qualquer coisa que acontecer aqui dentro Não é responsabilidade do Feberes, viu? Mas beleza Agora que a gente botou quase todos os animatronics Porque ainda falta ali o Golden Freddy Vamos dar uma olhada galera Lá no aeroporto aqui da cidade Porque se não me engano a gente conseguia ter acesso A um foguete Ou talvez até mesmo uma nave espacial Então assim, vamos dar uma olhadinha Eu acabei de perceber que eu peguei o carro Deveria ter pego o nosso helicóptero, né? Que é muito mais rápido Mas tudo bem galera Bora lá pro aeroporto E vamos descobrir o que é que tem lá E beleza galera Estamos aqui chegando no aeroporto E aquela estrutura que a gente quer checar E vamos ver se a gente consegue desbloquear aqui essa área Ok, bote todos os 27 animatronics na pizzaria E bom, de acordo aqui com a estatística Nós temos 28, né? Porque a gente encontrou ainda Eleanor E beleza, agora a gente desbloqueia isso daqui E a gente pode apertar o botão Meu Deus Não fala que é uma bomba nuclear galera Fala que é um foguete Pera lá, pera lá Que eu quero subir nesse foguete Vamos subir galera Meu Deus, será que a gente vai encontrar O Golden Freddy na lua, minha gente? Porque se não me engano Era assim que a gente desbloqueava ele Com um avião Mas assim, agora eu não faço ideia Por que a gente vai entrar num foguete É pra ir pra lua Meu Deus galera, vai dar certo Beleza É, bom, vamos para a lua, minha gente É isso e a gente tá saindo Estamos saindo aqui da estratosfera galera Vambora minha gente Vamos sair desse mundo E vamos direto para a lua de FNAF The Killer in Purple 2 Bora lá minha gente Que o foguete tá subindo E a porta Meu Deus A porta abre até mesmo aqui em cima galera Rapaz, não é muito seguro viu Toma cuidado viu Beleza, a gente ainda tá subindo Não, deixa a portinha aberta Ai meu Deus É isso É isso galera A gente desbloqueia o Golden Freddy Direto da lua Minha gente Agora qual o sentido disso? Eu não sei Mas olha só Minha gente Estamos aqui apenas Observando E ó O Rexter estava aqui Rapaz Que cena linda Viu minha gente? Caraca Que a gente conseguiu Desbloquear O Golden Freddy Galera Bonitão Poderoso E rapaz Bom Eu acho que tá na hora De voltar pra casa É Vamos lá Foguetão Bora voltar Ok A gente volta aqui na nossa pizzaria E olha só galera A gente tá com quase 5 estrelas Na nossa pizzaria E agora que a gente desbloqueou O Golden Freddy Vamos ver se a gente tem dinheiro suficiente Pra botar ele aqui na nossa pizzaria A gente vem aqui na aba de animatronics É 100 mil Ai meu Deus Eu não tenho 100 mil não Eu tenho 17 mil Não dá pra fazer um descontinho aí Não minha gente Bom Eu acho que se a gente deixar aqui a pizzaria aberta Rodando A gente sobreviver algumas noites A gente consegue esse 100 mil Mas bom galera Se você quer ver mais vídeos de FNAF The Killer em Purple 2 Porque eu tenho certeza que ainda tem mais segredos e mistérios aqui nesse jogo Deixa muito like aí embaixo E a gente se vê no próximo vídeo galera Falou Bate aqui Tchau Fui